Familiares e amigos de Matheus Guimarães, lousada, de 3 anos, se reuniram para se despedir da criança na Igreja Batista da Palavra, localizada na Avenida Ipanema, na Praia do Morro, na manhã deste sábado. A avó estava o tempo todo junto a Clachão. A mãe do menino, Fernanda Guimarães, que é médica, não teve condições de dar entrevista. Mas o pastor da igreja, que também foi o médico do Matheus, relatou que ele teve uma infecção viral, que se agravou e atingiu a medula. Mas ainda não se sabe a causa da morte. Nós não tivemos um diagnóstico definido, né? Nós sabemos que ele teve uma síndrome inflamatória multissistêmica, desencadeada por uma infecção viral comum a princípio. O quadro foi se complicando, por conta da agressividade do quadro, mas a princípio nós não temos uma causa bem definida. Matheus estava internado no Hospital Materno-Infantil Francisco de Assis, o IFA, e devido à gravidade da doença, não teve condições de ser transferido para um hospital em Vitória. Foi um quadro complexo, né? Fora de, assim, sem precedentes, um caso muito incomum, né? Dentro da prática clínica, principalmente da nossa realidade aqui. Então o transporte ficou um pouco dificultado por conta das complicações clínicas dele mesmo, né? Mas isso tudo estava dentro da projeção dele ser transferido, mas não foi possível porque ele estava realmente em um estado de gravidade muito grande. Na noite da última terça-feira, parentes e amigos realizaram um momento de oração pela vida do Matheus em frente ao IFA. Eles também chegaram a fazer campanhas de doação de sangue. Durante o período em que Matheus esteve internado aqui no IFA, cinco vans saíram de Guarapari com doadores em direção ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Espírito Santo, o Emois, que fica em Vitória. Matheus chegou a receber a doação de sangue, mas infelizmente isso não foi suficiente para salvar a vida dele. Todos tinham esperança que Matheus ficasse curado e afirmaram que ele era uma criança esperta que vai deixar saudades. A lembrança que eu tenho do Matheus é sempre um menino muito alegre, amoroso. Todas as vezes que ele chegava aqui na igreja ele sempre estava fazendo festa. Quando ele entrava na salinha era assim uma festa, ele chegava abraçando, beijando, falava que estava com saudade e muito inteligente. Uma criança muito especial, né? Extrovertido, muito brincalhão, muito amável, todo mundo amava muito Matheusinhos aqui, aqueles cabelinhos correndo aqui na igreja durante o culto, uma criança assim muito educada. O Matheus sempre amou muito a igreja, a interação com as crianças da igreja. Nós temos certeza de que o tempo que ele viveu aqui foi o tempo que Deus preparou para que ele tivesse vivido e nisso nós temos paz e consolo. Segundo o pastor, no seu primeiro dia na igreja, Matheus participou de um momento de oração com outras crianças, recitando um versículo da Bíblia que diz, Deus cuida de mim. E foi com o hino com esse nome que o culto foi finalizado. Deus cuida de mim, Deus cuida de mim, a sombra das ruas, Deus cuida de mim, eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim.